Outro dia, minha mulher e eu comemoramos nossas bodas de lata. Que maravilha! 20 anos comendo em lata. Agora foi isso, mamãe, por exemplo, ela tem mania de chamar o peru pra casa dela e comendo umas latinhas de sardinha que ela guarda de lembrança. Minha mania é beber pitua, besta! Aí a mania de brasileiro, todo mundo tem a sua. Tem gente que guarda assim pedaço de galinha, de pote de margarina. É verdade. Cada um tem a sua mania, mas a sua também não oculta a hora da emoção, tem a mania, mas a sua. Agora a mania de brasileiro mesmo é sabor e é pitua! Agora é pitua! E em nome de pitua, beba com moderação. É verdade. Agora é nome de pitua, oferecendo todos esses quadros, vem aí, pegando! A pilitante! A pilitante, lembrando, já, já, eu vou ligar pra Cida, o apelido dela é radiola! Vixe, maravilha! Como esse vai pegar! Oi, mande aqui o seu apelido, as suas amigas, todo mundo não oculta a hora da emoção, tem a pilitante. Um exemplo, tem aqui o Pereira, mandaram o apelido dele, é o morto-vivo. Vixe, maravilha! O Levi era uma pessoa bem afeiçoada, é um homem assim que tem afeição bem bacaninha. Gente, lindo esse nome, Levi! É, o Levi, fora! O Levi, o apelido dele é o Ravinga! Ravinga! O apelido é Ravinga! E agora atenção, vamos batizar! Bora! Prepara aí a água, acesa também, prepara os documentos aí pra gente mudar a identidade, mudar também a carteira de trabalho. Mandaram aqui, o nome dele é Aldo. Os amigos mandaram de sair, quando ele fica com raiva, ele fica com essa parte do pescoço assim, cheia de caroço e vermelho. É o apelido dele, se ele fica caroço de vermelho, com o pescoço vermelho, o apelido dele vai ser PESCOÇO DE PIRU! Eita! Atenção, 15 segundos de fala, PESCOÇO DE PIRU, pra pegar o apelido, meu! FALA, PESCOÇO DE PIRU! É o PESCOÇO DE PIRU! FALA, PESCOÇO DE PIRU! FALA, PESCOÇO DE PIRU! É o PESCOÇO DE PIRU! É o PESCOÇO DE PIRU! FALA, 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 PESCOÇO DE PIRU! É ali do mono norte, é ali do mono sul, o pescoço bem vermelho é o pescoço de peru! De peru, de peru, de peru, de peru, de peru, de peru! O pescoço de peru, de peru, de peru, de peru, de peru, de peru! O pescoço de peru! Um dedo tá na boca, o outro tá na rua, ele disse, rapaz, pegou, pegou, ah, o negócio se for filho dele não é mais grande, o pescoço se pirou, ó, pescoço é um grande.